A situação está confortável demais, né, para o presidente da Câmara Arthur Lira e companhia Bela, né? É o que a gente sempre fala, né, o presidente da Câmara tem uma galinha dos ovos de ouro, não vai sacrificar essa galinha antes da hora, né, ele sabe que pode extrair ao máximo, como bem o Oscar falou, dessa galinha dos ovos de ouro, então não vai tirar. Agora, tem um ponto que é o seguinte, muita gente coloca e acha que Bolsonaro já é peso morto, que ele já derrotou, que ele já perdeu. E Bolsonaro tem duas máquinas operando simultaneamente e não tem problema nenhum de usar essas máquinas. Primeiro, é a máquina pública, gastar, contorcionismo, vai fazer o escambal, vai botar Paulo Guedes como para gastar, para rasgar tudo que Guedes defendeu, etc e tal. E ele tem uma máquina do ódio, uma máquina do ódio que ataca opositores, ataca jornalistas, ataca quem quer que seja que esteja no caminho dele para a reeleição. Ele vai usar essas duas máquinas e, é claro, com o povo vacinado, com a população aumentando a taxa de vacinação, com o retorno da economia, aos poucos, por mais que não seja um crescimento significativo, que não deve ser no ano que vem, mas a economia vai ficar aquela coisa meleca, né? E aí, ele vai para o tudo ou nada, apelando para o antipetismo e sendo empurrado para o segundo turno. Agora, Sakamoto, as manifestações funcionam como um teste de blindagem para o presidente? E se funcionam as manifestações de sábado? Deram um certo fôlego para o presidente Bolsonaro? Então, eu acredito que o seguinte, as manifestações, elas sempre são um termômetro que o Congresso vê para garantir ou não o apoio ao presidente. Mais do que qualquer outro setor econômico, as manifestações servem para o Congresso ficar de olho. Se você tem ruas caudalosas, milhões de pessoas, como já houve antes na história do país, você tem o Congresso mais aberto para deixar essa galinha dos ovos de ouro mais longe, porque o Congresso, principalmente o centrão, é, antes de tudo, um sobrevivente. E aí, ele quer sobreviver. E ele olha, hum, esse cara aí é fria. E aí, sai fora. A questão é que as ruas não indicam, por enquanto, isso para o Congresso Nacional. A questão é que as ruas não indicam, por enquanto, isso para o Congresso Nacional.